Tu me acostumbraste a todas essas coisas E tu me ensinaste que são maravilhosas Sutil, chegaste a mim como a tentação Llenando de inquietude, meu coração Eu não conseguia, conseguia E em teu mundo raro, que por ti aprendi Por isso me pergunto, a ver que me olvidaste Por que não me ensinaste como se vivia sem ti Tu me acostumbraste a todas essas coisas E tu me ensinaste que são maravilhosas Sutil, chegaste a mim como a tentação Llenando de inquietude, meu coração Eu não conseguia, conseguia E em teu mundo raro, que por ti aprendi Por isso me pergunto, a ver que me olvidaste Por que não me ensinaste como se vivia sem ti Pero por que não me ensinaste como se vivia sem ti E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E em teu mundo raro, que por ti aprendi E aí